se encaixam nisso. O Galo tem, o Ale, pra zaga no momento, o Fux, o Hever, o Gemerson e o Natan. E terá o Rabelo daqui a pouco. Pra lateral direita, que foi a citada... O que é daqui a pouco? Ah, quando ele se recuperar fisicamente. Já tem muito tempo que o Rabelo tá fora. O Rabelo não vai ficar o ano todo fora. Mas quanto tempo? Porque... O Atlético não passa a previsão. Isso é ruim, é. Isso é ruim da gente avaliar, porque... Ah, ele fica pronto em julho. Por exemplo, eu esperava que o Zarate demorasse mais pra voltar. Já tá liberado pra treinar, né? Tá na transição. Mas, por exemplo, o Rabelo volta quando? Daqui a pouco. Daqui a pouco o quê? Julho. Agosto. É muito tempo. Mas sério, cara, não dá pra conviver com quatro zagueiros profissionais e mais um da base? Não precisa de mais? É aquela história, né, Ale? Tem o tamanho da cobrança também, né? É que eu acho que se é pra trazer um cara... Pô, traz um bom, então. Exatamente. Se não... Vou gastar com um monte de mediano pra encher o elenco. Porque você falou, inclusive, de quanto custa um cara desse, né, pro clube em salário e tal. Um cara desse também, você vai escantear um ou outro cara que já tá ganhando salário, né? Você pode botar nessa conta aí... E na zaga deve ser o Natan Silva. Por exemplo, se eu vou trazer... Se eu vou trazer um zagueiro da minha confiança que eu pedi no mercado, eu vou tirar um cara que foi titular no ano passado e que tô dando um recado que ele não presta. Vai ter que negociar o cara. E tem janela de transferência agora, você não consegue negociar com tanta facilidade. É. Tem vários fatores. Eu acho que assim, se você vai trazer um cara pra ser titular ou do nível dos que tem hoje a zaga do Atlético, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o nome que foi especulado foi o do Felipe, que saiu do Atlético de Madrid e foi jogar na Inglaterra, acho praticamente impossível, né, que ele retorne pro futebol brasileiro nesse momento. Acabou de ir pro Nottingham Forrest, tá jogando dinheiro, né? Esse nome é diferente. Esse nome, se esse nome tá pipocando aí, é um cara que você faz um esforço, um sacrifício financeiro, você vai ter um dos principais zagueiros do campeonato brasileiro. O Cláudio tem a informação, tá me falando aqui agora, de que o Rabelo deve retornar em maio ou junho. É. Mós estadual. Agora, pra trazer um cara ali, pra ficar no elenco, eu não traria. Não traria, por exemplo, o Lemos, eu não traria. E com relação a lateral direita, o meu pensamento é esse também. O se você vai falar assim, ah não, mas o Paulo Henrique, ele não veio pra ser o reserva do Mariano. A gente já sabia que ia ter que contratar um cara, que pra mim, na minha conta também, seria um titular do Mariano, um cara que tivesse mais saúde. Na nossa conta, ele seria o terceiro. Pô, se você não tem um Paulo Henrique na tua base, você precisa repensar tua base. E ele tem, né? Inclusive ele tem. É. Parece que tem. É, parece que tem. Se não, não botar pra jogar com 16 anos, né? Agora, não me parece que seja o Sarabia esse cara. Esse cara que vai, pra mim, inclusive o Mariano saudável, é melhor do que o... Eu acho que o Sarabia vai ser mais ou menos uma situação semelhante ao que era o Guga. No Atlético de Mariano e Guga, você tinha o titular, a gente sabia todo mundo quem era o titular, quem era o melhor lateral. Era o Mariano. O Guga entrava em situações em que você precisava muito, porque com os dois saudáveis, a não ser que fosse um jogo em que a escolha do treinador fosse dar um descanso, mas os dois saudáveis, eles não partiam do mesmo ponto. O Mariano sempre largava da frente. E eu acho que o Sarabia vindo vai ser a mesma coisa. Não é um cara que chega, por exemplo, se o Gilberto vem. O Gilberto saudável e o Mariano saudável é uma briga justíssima pra quem seria o titular. Eles poderiam, inclusive, revezar. O Mariano joga um campeonato, o Gilberto joga outro, porque são dois caras de muita qualidade, com características que se encaixam no jogo do Atlético. O Sarabia já chega pra ser aquele cara de quando não tiver o Mariano. Não é alguém que rivaliza ali. A coisa fica pior, como disse o Alê agora há pouco, quando a gente, quando aparecem os nomes, né? O Cláudio não inventou. O Cudê falou na coletiva. E o Cudê soltou todos os nomes. E soltou os nomes. O Atlético tava atrás de Preciado e Gilberto. Falou do Preciado, falou do Gilberto pra lateral. Aí... A Zaga falou do Luan Pérez, falou do Felipe, que, pô, joga a Premier League. Isso. Citou mais um, eu acho, de zagueiros. Citou, agora não. Não, a gente, o Cláudio tinha falado também do Juan Jesus. Isso. Zagueiros que jogam em ligas de altíssimo nível, né? Aí aparece o nome do Maurício Lemos e do Saravia. Eles estão no mesmo nível desses nomes. Não, não. Então a impressão que passa não é, ah, gente, não deu. É, olha aí dois nomes. Ah, então vai eles mesmos. É como se tivesse uma... A impressão que passa é essa. Uma prateleira, né? Aí esgotou todo mundo da primeira prateleira. Ah, não, agora vamos pra esse... E o Cudê, que não é bobo nem nada, já falou das preferências dele. É. E a mãe falou, pô, mas trouxe esse cara aí. Ah, mas vocês viram quem eu queria, né? Exatamente. Não foi quem eu pedi. E eu indiquei a prateleira um. É. Sobrou só a quatro, então... Não foi quem eu pedi. É nem a dois, tá? É. Nem a três. Os discursos, eles são, eles são bem claros.